A seguir, o carnaval diferente pelas ruas do Rio. Sem blocos e desfiles das escolas de samba, turistas e cariocas lotaram as praias e os pontos turísticos da cidade. Agora às sete e meia. Fica aí, a gente já volta. O RJ termina aqui, uma ótima noite pra vocês, a gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri